Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. O novo informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aponta a redução nos casos de zika vírus na capital. Danilo Alves traz as informações. Isso mesmo. O informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde sobre o zika vírus aqui em Manaus mostra que durante o mês de agosto foram notificados 196 casos suspeitos da doença, 117 a menos que o registrado em julho e mais dois casos de microcefalia descartados pelo zika. O balanço mostra ainda que a capital permanece com apenas um caso de microcefalia associada à doença e que ao longo do mês 63 denúncias sobre focos de desenvolvimento do Aedes aegypti em locais públicos e particulares foram feitas à vigilância epidemiológica. Desde o início das notificações, em dezembro de 2015, a ciência contabiliza 3.033 casos confirmados de zika, dos quais 430 em grávidas. Permanecem em investigação 138 casos, sendo 51 deles em mulheres gestantes, dos 22 casos suspeitos de microcefalia, 9 continuam em investigação para confirmação ou descarte. Até o momento, a Secretaria descartou 2.500 casos da doença, com bases nas denúncias e em cronograma de rotina para verificação de pontos estratégicos. A Visa Manaus realizou até o momento 1.651 inspeções em locais de alto risco para a proliferação do mosquito, efetuando, assim, autuações para os proprietários. Até o momento, foram 111. Danilo Alves, para o Boletim Tempo. A Justiça determinou a interdição da carceragem da Delegacia de Iranduba, que funciona como cadeia na região metropolitana de Manaus. O pedido foi do Ministério Público do Estado. O motivo foi a falta de higiene e vigilância. A situação provocou várias rebeliões. A última foi no mês passado, quando os internos destruíram celas e queimaram colchões. Os presos vão ser transferidos em até 10 dias para presídios próximos a Iranduba. A delegacia funciona normalmente. A insegurança no campus e no entorno da UFAM preocupa professores e alunos. O assunto foi debatido nesta quinta-feira. A ideia é criar estratégias para combater a criminalidade dentro da Universidade Federal do Amazonas. Ao final dos encontros, uma política pública de segurança deve ser elaborada. E o desafio está posto no sentido de que a gente consiga construir uma política que preserve o patrimônio público, garanta a vida das pessoas e que garanta também o exercício das liberdades e dos direitos civis dentro do próprio espaço da Universidade. Para este estudante, o aumento da ocorrência de assaltos dentro da UFAM é um reflexo da crise econômica e política que o Brasil passa. A Universidade não está dentro de uma redoma, ela não está dentro de um local imune dessas contradições que existem na sociedade mesmo. Segundo a Associação dos Docentes da UFAM, em média ocorrem dois assaltos por dia aqui no campus e a maioria é à noite. Mas esse número pode ser ainda maior, já que em outras áreas próximas à Universidade também ocorrem muitos assaltos. É o caso desta estudante, que foi assaltada à noite enquanto estava na parada de ônibus. Ele estava armado, ele colocou a arma na minha cara e ficou pedindo o celular dos outros com a arma em mim. Ficar na parada, assim, para mim, é todo o tempo, meu Deus, estou com medo. No último dia 8 de agosto, um arrastão foi registrado pelas câmeras de segurança da instituição. Até o momento, nenhum assaltante foi preso. A situação política e econômica do Brasil afetou vários setores do Amazonas. A saúde, por exemplo, agora vai dispor de recursos extras do governo federal. O choro e desespero de uma mãe que acabou de dar à luz. A filha de Paloma nasceu com um sopro no coração e na maternidade não tinha remédio. Eu não recebi nada, 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 nada. Minha filha está lá em cima penando. Eu quero que tome providência porque não aguento mais. Não sou só eu, são várias mães, várias. A queixa se estende às outras unidades de saúde da rede estadual aqui em Manaus. Marcar a consulta, isso eu sofro muito. Inclusive, eu estou até doente também. Você vai e as filas são enormes. Até para você fazer uma fisioterapia é difícil porque tem que dormir lá no Eliane Jorge na fila para você conseguir uma vaga. O irmão da Daiane está internado no Hospital João Lúcio. Meu irmão sofreu um acidente muito grave, ficou no centro cirúrgico desde segunda-feira, quando ele fez, não conseguiu nenhuma UTI. A população reclamou e o Estado reconheceu o problema. O governo do Amazonas decretou o estado de emergência econômica no sistema de saúde. A publicação saiu no Diário Oficial. O decreto considera vários motivos para a situação de emergência no sistema, mas há um destaque. A crise econômica. O governo explica que o Estado é o penúltimo no Brasil a ser remunerado pelo Sistema Único de Saúde. Diz também que há várias tentativas que já foram feitas pelo governo para encontrar uma solução, como a reforma da saúde. Mas todas se resultaram infrutíferas. Os problemas no sistema já são considerados antigos, vêm de gestões passadas. Segundo o secretário de Planejamento, a partir de agora, o governo do Estado vai poder usar as verbas federais, que eram destinadas para outras finalidades, e assim pagar as dívidas. Já parece que tem uma sinalização do governo federal que vai liberar alguma verba e que haja o máximo de transparência no uso dessa verba, que se mostre realmente aos profissionais da área da saúde e à sociedade como um todo, principalmente os usuários do SUS, quais são os setores que esse dinheiro vai ser injetado. Apesar de investir em média 23% dos recursos do Tesouro Estadual em saúde, quando o mínimo determinado pela Constituição é 12%, o Amazonas ocupa o penúltimo lugar no volume de recursos do governo federal. Além disso, a Suzã é responsável por vários atendimentos e isso pesa mais no orçamento. O governo também criou um gabinete de crise para o setor, formado pelo chefe da Casa Civil, os secretários estaduais de Saúde, Fazenda, Administração e Gestão. E o governo do Estado também anunciou que o pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores, que estava prevista para este mês, deve ser pago em dezembro. O motivo foi a queda na arrecadação do Estado em torno de R$ 1 bilhão no primeiro semestre deste ano. E o protesto de servidores da Receita Federal continua. O número de fiscais foi reduzido e a inspeção tem sido mais rigorosa. Eles querem reajuste salarial. A proposta era que o reajuste fosse dividido em quatro partes e a primeira já deveria ter sido paga no mês passado. Nossa reivindicação, a gente faz uma operação que pode ser chamada de blitz, que é uma operação muito mais minuciosa. As cargas estão sendo fiscalizadas quase que na sua totalidade. Ao todo, 200 auditores fiscais fazem parte dessa mobilização aqui no Amazonas. Eles decidiram não entrar em greve porque isso ia prejudicar as fiscalizações das cargas que chegam aqui no Estado. Por isso, fazem uma operação padrão. É menos gente trabalhando e mais carga para fiscalizar. Assim, tudo atrasa e vai continuar até que o governo dê resposta para a categoria que reivindica. O projeto de lei que reajusta os salários é discutido há um ano e meio em Brasília e foi assinado em março deste ano. O governo federal, desde 29 de julho de 2016, ele já aprovou o reajuste de mais de 80% dos servidores do Executivo Federal. A mobilização é nacional. E nessa quinta-feira, milhares de torcedores foram até a Arena Amadeu Teixeira para trocar alimentos por ingressos do treino teste da Seleção Brasileira no sábado. Olha o solzão. 35 graus. Era qualquer coisa para fugir do calor. Para cobrir a cabeça, um guarda-chuva, até um livro. Mas eles estavam lá. O José quebrou o braço, mas veio trocar os alimentos para assistir ao treino do Brasil no sábado. Segundo ele, tudo vale a pena, né? A gente não teve condições de comprar o ingresso, a gente veio aqui para ajudar também, né? Dando alimentos para as pessoas. É ajudar um e também se ajudar. É, é verdade. Cada entrada valia dois quilos de alimentos não perecíveis. Esse torcedor já sabe quem vai ver no dia do treino. Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, Daniel Alves, Marcelo. Tudo que tiver eu vou ver. Vale a pena ficar na fila? Vale. Vale a pena porque o meu filho vai fazer aniversário semana que vem e eu quero presentear ele, mesmo com o treino, né? Eu vim para o jogo, mas não vai dar, então eu vou vim para o treino. E olha, teve gente que lucrou com o movimento. Seu Ari, por exemplo, vendeu muito picolé. Porque é difícil a seleção brasileira ter a oportunidade para ver o Neymar, que é a maior expressão do futebol brasileiro, do futebol mundial, o Neymar. Alguns venderam até alimentos não perecíveis. Um quilo de arroz custava cinco reais. Apesar da redução do ingresso de 5%, teve gente que preferiu só assistir o treino mesmo. Se você pensa que eles só vão querer ver dribles e estratégia de jogo, você está muito enganado, viu? A principal atração é o Neymar. O Neymar. O que? Porque o cara joga. O cara é bom. É mesmo. Daqui a pouco o Messi que já não envelhece, ele vai ser o melhor do mundo, entendeu? O cara é fera. Neymarzete de carteirinha. A Valéria já mandou até um recado para as inimigas. Se liga, Marquezine. Mas não tenho dúvida, a virada vai começar aqui em Manaus. Nós estamos preparando uma série de surpresas aí para o dia do jogo. E se der tudo certo, Manaus vai ficar marcada para a história aí, como a cidade que ajudou o Brasil a se classificar para mais uma Copa do Mundo. As duas seleções devem chegar entre meia-noite e duas da manhã desta sexta-feira. 35 mil ingressos já foram vendidos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. Eu espero você na segunda-feira.